Em maio passado, percebendo que um trecho da reformada RJ 130 não havia recebido a nova cobertura asfáltica e diante da insistente reclamação de moradores de Albuquerque residentes no trecho entre as estradas Angola e Equador, a equipe do jornal O Diário e Diário TV convidou o secretário de Serviços Públicos do município, Davi Serafim, para falar sobre o trabalho que seria realizado neste trecho do bairro para sanar o problema causado pela deficiência no escoamento de águas pluviais por dentro das galerias, já que as mesmas estavam obstruídas por sedimentos arrastados de construções e terraplanagens realizadas sem o cuidado com a contenção da terra removida que acaba parando na rodovia. A gente fez uma parceria com o DER, eles pediram que a gente auxiliasse nessa caixa, onde tem uma passagem aqui que passa na rodovia, a CEDAI fez a parceria com a gente, onde cedeu os tubos de ferro para evitar que quebra a manilha e assim a gente tenha problema com a obra em pouco tempo. Então a gente colocou já o material resistente ali, tem uma caixa de passagem do outro lado da rodovia, aqui a gente já fez a caixa nova, amanhã vai dar seguimento no manilhamento até a próxima caixa que está ali na frente, eu estou com o Paulinho que é subsecretário encarregado, o Torquato que é o nosso encarregado lá da obra, amanhã a equipe está aqui refazendo, refazendo na verdade porque tem uma rede aqui muito antiga, só que já está toda obstruída, nunca teve o trabalho bem feito que era ser feito aqui, que vai ser feito agora, então amanhã terá uma rede nova aqui e uma caixa nova de passagem ali na frente. A obra prometida pela prefeitura foi realizada e o problema resolvido, porém agora uma situação semelhante, também em Albuquerque, mas no trecho entre a Estrada México e a Estrada Peru, onde além de não haver galeria de águas pluviais, as vias não têm calçamento e assim como no caso anterior, obras particulares movimentam terra sem o devido cuidado, tornando o caminho praticamente intransponível. Novamente, nossa equipe procurou o secretário Davi Serafim para saber qual será a solução adotada para atender os moradores de Albuquerque. Então, dessa vez, nós viemos aqui na Estrada México, esquina com a Estrada Peru, para mostrar a dificuldade pela qual passam os moradores do bairro de Albuquerque, aqui dessa localidade aqui. Ao meu lado, o secretário de Serviços Públicos do município, Davi Serafim, que já está a par do que vem acontecendo e esse problema que a população vem reclamando, né Davi? Qual é o problema aqui? Sim, a população que vem sofrendo já há muitos anos, não é de agora. A gente já tentou fazer aqui melhoras com bica corrida, com fresa, só que é uma descida forte. A gente ainda não tem a galeria de águas pluviais. A Secretaria de Obras já está com o projeto junto à CINFRA. É uma obra grande, cara. A CEDAI está entrando com água aqui agora, fazer uma ligação de água nessas ruas, onde acaba mexendo com a rua, não tem jeito para passar a tubulação. O momento é errado de chuva, ainda tem esse tipo de construção, que deixa essas terras aqui à beira da rua, como você pode ver, choveu. Pegou lama, vai descer lama, não tem jeito. A gente faz, vai lá embaixo, limpa, prepara. Choveu, amanhã está tudo de novo na J-130. Então a gente vem trabalhando aqui na medida do possível. O que eu não consigo fazer é o milagre de botar a rua 100% de um dia para o outro. O asfalto não tem condição, vai jogar milhões aqui fora. É botar, chover e vai embora, se não tiver a drenagem. Então a Secretaria de Obras está trabalhando nesse projeto, junto à CINFRA, que pode te informar melhor lá como é que está esse andamento. E a gente, para entrar aqui depois. Enquanto isso, a gente vai estar fazendo somente o paliativo. Como se tiver oportunidade, eu vou te mostrar ali embaixo o que a gente está fazendo em parceria com o condomínio para aliviar a lama que chega ali embaixo. Não adianta também eu botar a máquina aqui hoje. Choveu, amanhã ninguém sobe. Vai estar pior do que está. Mexeu com a terra, choveu, piorou. Então a gente tem que esperar o tempo firmar um pouquinho para assim vir aqui dar uma melhorada. Infelizmente os moradores estão sofrendo. A Prefeitura tem dado a assistência possível aqui, com iluminação, com máquina, com fresa, já há bastante tempo. A hora que esse projeto estiver pronto e a galeria de águas para o viado estiver finalizada, aí creio que o Prefeito vai mandar a gente entrar com asfalto e solucionar o problema de vez. Importante que se diga aqui que aqui é a parte alta do bairro de Albuquerque, a Estrada México, a parte alta da Estrada México, da Estrada Peru. E muitas construções, muita terraplanagem, né, Davi? E as pessoas não têm o cuidado de fazer o escoamento para que essa terra não venha para as vias do bairro. E é justamente o que vem acontecendo. Terraplanagem sem planejamento. E aí tudo que sai dessa construção vai para o caminho das pessoas que circulam aqui, né? Correto. Muito bem a sua fala, nessa observação aí. Eu já passei isso para a Secretaria de Planejamento, que é o órgão fiscalizador disso aí, assim como o meio ambiente, para ver até que ponto está certo e até que ponto está errado. Eu não posso dizer que isso aqui está certo ou que isso aqui está errado. O que tem que dizer é eles. No meu ponto de vista, está errado. Porque se choveu, vai descer. Olha, a chuva está vindo aí. Daqui a pouco está tudo lá embaixo de novo. E amanhã a gente está secando o gelo novamente.